Oi pessoal! Nos dias 16, 17 e 18 de junho, irá conhecer o maior evento de exames e monitoramento da América Latina. São mais de 100 empresas em todo evento, além de 200 profissionais no Brasil e vários países da América Latina. E a gente veio aqui te convidar para ser sponsor ou palestrante, e o Lucas irá nos contar as vantagens. O sponsor que é o nosso palestrador, além de enriquecer a sua marca e a visibilidade da sua empresa. E o nosso palestrante enriquece seu portfólio e também compartilha seus conhecimentos. Se quiser se inscrever, clica aqui na nossa bio ou em contato com o nosso comercial. Ah, e não esqueça de curtir, compartilhar e nos seguir nas redes sociais. Vamos lá! Até mais!